olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 166 esse ponto ele é múltiplo de seis mais dois então primeiramente eu vou fazer aqui 6 6 6 6 6 6 e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes então para começar vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas tá vou contar um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto baixo uma duas três correntinhas eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo um dois três quatro correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo agora vou repetir 123 correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo então aqui eu vou intercalar uma vez eu faço com três correntinhas uma vez com quatro uma vez com três uma vez com quatro e assim por diante ok então aqui para terminar faço duas correntinhas pulo um ou no seguinte e faço um ponto alto ok segundo a carreira uma correntinha viro aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo uma laçada vem aqui na argolinha vou fazer um ponto alto 23 pontos altos uma correntinha e novamente mais três pontos altos novamente mais três pontos altos 123 na próxima argolinha um ponto baixo agora é só repetir aqui na argolinha seguinte faço meus três pontos altos uma correntinha e mais três pontos altos na próxima argolinha um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo aqui para terminar tá eu conto 12 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo carreira três subo as três correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma correntinha aqui no meio do leque eu vou fazer dois pontos altos ok uma correntinha aqui no ponto baixo vou repetir dois pontos altos uma correntinha aqui no meio do leque novamente dois pontos altos é assim que eu vou seguir fazendo até o final aqui no final eu faço uma correntinha aqui no ponto baixo faço dois pontos altos ok agora é só voltar a primeira carreira 12345 correntinhas viro aqui nesse espaço de correntinha eu faço um ponto baixo uma duas três correntinha aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas no próximo espaço um ponto baixo agora é só repetir 123 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas no próximo espaço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira e as demais então até a próxima obrigada beijo fica com deus tchau e aí e aí Obrigado.